E nestes tempos de pandemia, o manuseio e a limpeza das roupas de cama e dos uniformes das equipes médicas e de enfermagem está exigindo mais cuidados das empresas especializadas. Até rastreamento por chip eletrônico embutido nas peças está sendo usado aqui em Belo Horizonte. Em tempos de coronavírus, alguns prestadores de serviços, como de lavanderia hospitalar, por exemplo, tiveram que se adequar. Há 10 anos, no mercado e atendendo a 17 hospitais como clientes na região metropolitana de Belo Horizonte, esta empresa intensificou os cuidados contra a disseminação do coronavírus. Os cuidados foram redobrados também com quem manipula os tecidos. Seguindo todas as normas da vigilância sanitária da Anvisa, possibilitando ao paciente a segurança desse enxoval descontaminado. Os enxovais usados em leitos de covid são colocados em sacos plásticos de cor diferente pela unidade hospitalar para que sejam rapidamente identificados pela prestadora de serviço. Baseado à escassez de estudos com relação à permanência do coronavírus em tecidos, nós partimos de literaturas que já estudaram outros tipos de vírus, anteriormente a isso, que ela vem tratando de uma permanência de 72 a 96 horas do vírus no enxoval. Após a higienização imediata, é preciso conferir a desinfecção no tecido. Validando sempre todos os processos com testes microbiológicos, para que a gente tenha segurança de que eu estou entregando para o hospital as peças em condições seguras de uso para o paciente. Nas unidades hospitalares, setores de hotelaria e rouparia também se adaptaram. A tecnologia também é uma parceira na hora de identificar e localizar as peças usadas nas alas de covid. Esta tira branca é um chip que é inserido na peça por meio de uma etiqueta. A gente sabe desde o princípio onde está o nosso enxoval, para onde vai o enxoval com essa leitura desse chip. Então, hoje é uma forma muito transparente de a gente perceber a nossa gestão do enxoval. A tecnologia em prol da sociedade, da população contra a disseminação do coronavírus.